Galera, vou mostrar pra vocês aqui agora É a abertura aqui do Teto Solar, do Tracker 2023, hein? Dá só uma olhada aqui, top demais, né? A persiana É aqui, ó Ó Você aperta aqui a persiana Ela vem, bora mesmo Tem que segurar, né? Segurou Veio a persiana É, fechou a persiana Plau! Aí vamos aqui Agora abriu, vem aqui no outro lado Abriu a persiana Subiu Aí você vai levantar um pouquinho ali, ó Vem aqui no botãozinho Levantou, segurou apertado, abriu tudo, ó Pronto, você tá com o Teto Solar A zona do Teto Panorâmico, já é o top todo Aí, quer fechar? Segura apertado O botãozinho aqui, né? Ó, fechou, encaixou Já foi Ai, papai Top todo, hein? Persiana E o Teto Beleza? Valeu, hein? Abraço